Vinha, olha pra mim, qual o melhor dia pra vir pro Paraguai? Domingo. Por quê? Porque não tem posto. Gente, olha aí, ó. A gente chega aqui em dois minutos. É, mas aí a gente tem um lado bom e um lado ruim da história, galera. É, tem um lado que não é tão bom. Quem quiser fazer compras nas lojas, né, não tem muitas lojas abertas. É mais o Shopping Paris que fica aberto e algumas poucas lojas de rua. Eu agora tô indo lá no Shopping Itaipu, que ele fica aberto até duas horas hoje, então... E o Paris também fica, o Shopping China. Aqui, ó, fica aberto. E o Paris, lado bom, lado ruim. Lado bom, não tem trânsito, mas dá pra andar tranquilo aqui. Ah, tem outra coisa também que eu vou contar pra vocês. O Shopping China domingo é grátis de estacionamento. É, e a maioria é estacionamento grátis, pessoal. Então se você vai dar só um rolezinho, vale a pena vir no domingo. Sem trânsito, sem confusão e super tranquilo pra andar aqui no Paraguai no domingo. Gente, eu tô aqui tentando escolher. Eu tenho qualquer maquiagem. Vocês fazem, mas não me vêm de maquiagem. Mas eu tô aqui tentando escolher um rímel pra mim. Então assim, como tá vazio hoje, dá pra rir aqui sem estresse. Ah, e aqui tem muita coisa, gente. Olha essa loja aqui. Ó, deixa eu passar devagar pra vocês verem. E aqui tem muito produto coreano, né, meu bem? É, opinião minha, tá? Os produtos coreanos são... Quando a gente tá estressado ou quando a mocinha tá estressada, pessoal, a gente gosta de dar um passeio. A gente convidou vocês e convida vocês pra virem passear com a gente hoje aqui à toa. À toa. Ó, a gente gosta de ver coisa bonita. Só pra ficar estressada. Aí, ó, essa aqui, ó, é o Shopping Paris. Essa parte aqui é a sessão de... É o Shopping China dentro do Paris, no Paraguai. Isso, aqui é a sessão de maquiagem, né, Júlia? Essa é a sessão que você conhece. Não é, aqui, gente, o que acontece é dividir por setores as maquiagens. Então, assim, tem um setor de maquiagem italiana, francesa, perfume de todo tipo de jeito. É, eu já dei uma olhada nos preços e, assim, sinceramente, o China, pra mim, é aquela coisa que você quer comprar específica. Que vai ter aqui, porque não é o melhor preço. Tá, agora eu vou... E as promoções também. Eu vou virar a câmera pro pessoal passear com a gente nesse Shopping aqui. A gente vai mostrar as sessões que eu gosto e as sessões que ela gosta. Vou começar pela dela primeiro, que tem uma hora a mais. A minha é rápida. E a gente vai primeiro, meu bem. Eu venho aqui sempre ver preço de shampoo, porque eu tinha um cabelão, agora eu não tenho mais. Mas o shampoo, ó, tá dando uma bancada de promoção. Ó, promoção, promoção. Casas Bahia, promoção. Casas Bahia. Aí, ó, tudo queima de estoque. Aqui é igual aniversário Guanabara, ó. Você chega aqui, ó. Tudo na promoção. E tem coisa boa, tá, galera? Tem. Vamos lá no shampoo, então, né? É, e eu vejo... A gente não pode demorar muito aqui, pessoal, porque o YouTube, ele não aceita as músicas. Então, ficar tocando música de fundo aqui, a gente queria fazer um material melhor. A gente acaba tendo que fazer edições. A gente quer dar um passeio como se vocês estivessem aqui com a gente. Olha aí, ó. Galera, vem tudo aqui, ó. Nessa sessão. Eu dou uma olhada no shampoo, pra você ver, né? Eu sempre gosto de ver o preço da joio, que comparar o preço. Ó, galera, a cotação hoje tá 5 e isso? 5,38. 5,38, ó. 23 dólares. 2,38, ó. É muito boa essa. Esse é qual? Esse é um eixoito, pra 12 dólares. 12 dólares, ó. Então eu venho, dou uma passada de mão aqui, assim. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, pessoal, ó. Muita variedade de produtos. Tem uma alinha, uma alinha que tava assim meio sumida do mercado lá do Brasil, que agora aqui no Paraguai tá com força total, que é a Alfa Parque. Da Milano. Papai, 25 dólares. Barato ou caro? Eu acho barato, mas assim, eu usei essa linha muito, muito tempo da minha vida, quando eu morava lá no Rio de Janeiro. Ela é muito boa. Essa daqui da Cimetilina, então, ó. Gente, pensa no shampoo bom. E aqui agora tá voltando com a sua total. E eu venho aqui, dou uma galipada aqui. Não dá pra comprar tudo, né, meu bem? Não, não dá pra comprar nada, gente. O pessoal tá assistindo um pouco o vídeo nosso, então... Vai ser difícil receber esse dinheirinho do YouTube. Ó, eu queria comprar, queria chegar no China e comprar. Fazer aqueles testes, né, de demonstrativo, né? Ah, e tem uma linha que são mais baratas, mas que eu vejo o pessoal vindo muito aqui. Essa é uma linha Alce. Muita gente gosta. É uma linha australiana, americana, eu não sei. Eu usei alguma... Às vezes, quando eu morava no Rio, eu usava essa daqui, ó, 3 em 1. Muita gente gosta dessa, que ela é bem prática. Deixa eu mostrar. É, eu vejo muita gente aqui nessa prateleira aqui. É, as meninas gostam muito, mas eu parei um pouco de usar shampoo com muito sal. Esse tem um pouquinho de sal. Ele fez uma linha bem barata aqui. Tá, agora a gente sai pra onde? Aí eu venho aqui, eu olho mais a... Como a gente tá montando trailer, vocês sabem que a gente tem que ser antenado com a antena girando pra poder ver se tem alguma coisa pro trailer. Aí eu venho aqui e olho os cigões, porque eu tô querendo comprar um cigão pro trailer, só que nunca chega, porque eu quero de duas bocas pequenininho. Tinha! Ah, eles mudaram a sessão, botaram os eletrônicos elétricos pra cá. Botaram os eletrônicos, eu mexo pra frente. Sabe qual a diferença aqui, pessoal, das lojas do Rio? Na real, são as variedades de marcas. Ó, essa aqui é da Ostra, é muito boa. Aqui é da Xiaomi. Xiaomi. Isso aqui é aquela Airfryer, pessoal, pra quem não conhece. Eu acho que no trailer a gente tem que ter uma Airfryer da Xiaomi. A Xiaomi tem um acabamento muito... Um design, um acabamento, e ela é pequenininha. Muito legal, muito anatômica as coisas. Pra vocês terem noção, eu tenho Airfryer. E lá no Brasil, o melhor é a Arna que vocês vão encontrar. É. Pra quem gosta, né? Claro. A minha é do tamanho dessa. Gente, não tem condição. Gente, isso aqui é muito bom mesmo. Não tem condição de eu ter uma desse tamanho no trailer, porque o trailer é pequeno. Então eu vou ter uma da Ostra, que é desse tamaninho. E que titinha. Que só eu, diretor, dá. Pra vocês terem ideia, dá um palmo de mão aqui. Ou eu quero uma dessa da minha. Mas muito trabalho tem que rolar pra gente conquistar isso. Deixa eu dar um olhar, mostrar aqui de longe pro pessoal, todos os modelos que tem, ó. De Airfryer. E a gente não vive lá em casa sem Airfryer, porque a nossa saúde melhorou muito, né? A colesterol. Eu sou médico agora, gente. A minha outra disse, a gente não pegou o chão pra ter tomado uma minha existência. Então, aqui, ó. A variedade, pessoal. Essa parte de forninho. Olha lá. Deixa eu chegar aqui pra quem gosta de forninho. Devagarinho, pra vocês verem aqui, ó. Ó a quanta. Uma marca muito vendida aqui, essa quanta. E a gente tá procurando agora pro trailer, é... Calma, amor. Fogão, né? Gente, ó. Eu tô procurando, tô procurando esse dispenser aqui que abre por cima pra botar no trailer. Ah, não tem que ser por baixo, né? E a lixeirinha também, ó. Pra botar na pia. É, vai abrindo uma por um pro pessoal ver. O fogão, o fogão, eu fiz esse posto desse aqui, mas um assim, que tinha essa dois aqui. E não chegou a... Eu acho isso aqui muito prático, gente, pra poder limpar, sabe? Esse negócio de boca, sim, isso eu acho que pra mim já tá ultrapassado. Isso aqui pra mim não dá, só porque eu vejo o pessoal passando sufoco. Ah, vamos andar com o trailer. Tira tudo. Não, não dá, não dá. Não, acho que isso aí já tá ultrapassado. Não dá, e... E agora, não consigo botar no lugar. Foi. E aí... Olha, olha a quantidade de modelo. Só que de quatro bocas é muito mais. Ah, vamos falar, pessoal. Olha, eu não sou mulher, né, mas eu gosto de praticidade. Olha aqui, pra limpar isso aqui é muito fácil. Não, eu tenho um pequenininho de indução de uma boca, assim. Olha os pequenininhos, puxa tudo. Ai, minha, chegou. Olha, esse aqui, gente, que eu quero. Parece. É esse aqui, de duas bocas. Lá em casa a gente só tá usando agora sim, ele é. Olha, mas... Indução... Você falou, tá puxado, hein? Olha o preço. 220 dólares, tá puxado. Pra mim não dá, não. 220, duas vezes cinco, quase mil reais, não dá, não. Não, pra mim não dá, não. Olha os fornos. Olha os fornos, lindo, gente. Olha, gente. Só que no trailer a gente também não vai ter forno. A gente vai continuar. Muita, muita variedade de coisa, galera. Muita. Olha, de eletrônico, de elétrico. A gente só vai dar uma pincelada nas seções que a gente gosta. Olha, ar-condicionado. Ar-condicionado. Parte de sanduicheiras, olha. É o que a mãe falou, que esse é muito bom, né? É, climatizadores, purificadores de ar. Um ar-condicionado. A gente tá precisando botar um desse aqui no trailer. Menor. Eu achei uma coisa pro trailer interessante. Olha, parte de cama e banho. O que você acha? Olha, o filtro, o purificador. A gente tá procurando um filtro assim. Muito bom esse filtro. E talvez a gente compre desse modelinho. Olha, parte de... Olha, eles têm uma sofisticação nessa parte de roupa de cama. Muito bom. Os materiais aqui do país. Eu até fiz um vídeo anterior falando sobre isso. Muito bom o material de roupa de cama deles aqui. Dura bastante. E sem falar que tem umas... Uns designs sempre são mais sofisticados. Olha, almofadas, feliz. Olha, almofadas. Ah, pessoal que gosta de caneca térmica. Muita variedade. Muita, mas muita variedade de caneca térmica. Tudo que é preço. Olha, mulherada de plantão. A mulherada gosta dessa sessão aqui, ó. Olha, eu vou falar sinceramente... Pra ter uma noção de preço aqui, pra galera ficar em saber num liquidificador. É porque aqui as marcas são muito boas. É, olha só. Essa marca aqui é muito famosa. Olha esse liquidificador da ótica. Que graça. Essa marca aqui é muito famosa. Aqui tinha... Ai, é... Mas é cara aqui também, pessoal. Ela é cara aqui, mas ela é cara em qualquer lugar. A disponibilidade de você ter um produto desse aqui na mão, é você ter que pagar o preço. Porque de qualquer maneira ela vai ser cara em qualquer lugar, tá, gente? A diferença é que aqui você vai ter as marcas mais importadas que a gente não tem acesso no Brasil. Parece aquele Transformer do filme. Vamos pra outra sessão? Gente, é muito grande. A gente tá tentando dar uma pincelada pra vocês aqui, ó. Sessão de caça e pesca. Lá pra bebidas. Ali coisa de casa. Coisa de pet. Pra quem gosta de arma de chumbinho, tem também, ó. Lá, olha a variedade. É tudo chumbinho, tá, pessoal? Arma de pressão que fala, né? Mas muito igual, ó. Essa é a parte que eu gosto, ó. GPS, facas, vara de pescar. Tudo, 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 tudo. Tudo que vocês puderem imaginar tem aqui. Vem, meu bem, vamos ali ver o negócio. Coisa de piscina. Você já falou pro pessoal que é impossível a gente conseguir mostrar tudo que tem aqui dentro. Nenhum vídeo. Nenhum vídeo não dá. É assim tudo, gente. A gente só tá trazendo pra vocês dar um passeio com a gente, que a gente tava em casa cansado. Ah, a parte dos meninos aqui, ó. Aqui é a parte dos meninos, ó. Furadeira. Esmerilhadeira. Tem vários vídeos lá no canal falando sobre essa marca aqui, que é muito boa. Muito boa essa marca. E é isso. É impossível, como ela falou, a gente mostrar tudo. Ó, a sessão de sapato, de roupa, brinquedos. Parte aqui dos meninos também de camping. Impossível. É impossível mostrarmos tudo pra vocês aqui que tem num vídeo só. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem aí do vídeo. A gente vai encerrar por aqui. Aliás, eu vou mostrar pra vocês ainda lá a parte de telefone, de eletrônico. Na parte que eu prometi pro pessoal, que é a parte de celulares, eletrônicos. Então, se vocês viram aí as televisões, todos os acessórios pra celulares. Aí, galera, é isso aí pra quem gosta de telefone, ó. Galaxy. Ali, Galaxy. Aqui é o que dobra. Pra cá, meu bem, porque a música atrapalha. Deixa eu voltar, deixa eu virar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso rolê ali. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.